Graças e paz, irmãos. É um prazer voltar aqui e rever os irmãos. Desde novembro que eu não vejo alguns irmãos aí da... Batista Brilho Celeste. É um prazer rever os irmãos. Essa casa de amigos, irmãos, que nós aprendemos a amar e respeitar. Pastor Fantini, Pastor Amalô, Missionária Betânia, seu esposo, é um nome difícil, mas é meu amigo. Todos os irmãos. Esse trem aqui não está funcionando, Pastor. Esse está ruim, está ruim, está ruim. Eu vou emprestar o meu. É de Deus. É do Senhor mesmo. Vai não, deixa quieto isso aí. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos. Um prazer, um prazer mesmo. É um prazer. Com barulho ou sem barulho, é um prazer estar aqui com os irmãos. Um prazer mesmo. Irmãos, eu disse isso aqui no aniversário da igreja, não sei se vocês lembram. Quem lembra, quem estava aqui vai lembrar. Hoje, se eu fosse me converter novamente, eu queria me converter na igreja Batista Brilho Celeste. Quase ninguém acredita, né? Tem gente que congrega aqui e não gosta. Eu não congrego e eu amo vocês, irmão. Não é? Quem ama congregar na Batista Brilho Celeste? Deixa eu ver. Levanta a mão, quem ama mesmo. Deixa o anjo tirar uma foto. Amém. Isso aí pode ser usado contra você no tribunal, hein? Mas, irmãos, é um prazer mesmo. Deus abençoe meu amigo Denis, o Joãozinho, Deus abençoe o Wagner. Eu estou sabendo do Wagner. A gente está acompanhando aí pelo Face, estamos orando. Eu tenho certeza que ainda esse ano ele vai estar aqui glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Hoje eu estou feliz também, meus irmãos, que tem uma caravana aí, os assembleianos invadindo a Batista hoje. Toma cuidado, Pastor Fantino. Aqui, ó. Tudo assembleiano, ó. Tudo assembleia. Meus amigos, o Beto, a Regiane, o Daniel, a Elayne, o meu filho mais velho aqui. Né? Óculos feios, mas tudo bem. Meu filho. E também a minha família. Família duas vezes. De sangue. E o meu cunhado, Salomão. Fica de pé aí, Salomão. Salomão, meu cunhado, casou com a minha irmã. Vê se pode. A minha irmã, Rosângela. Dá pra ficar de pé? A Rosângela sofreu um acidente, quebrou os dois pés, mas, ó lá. Tá de pé. Meu sobrinho, Gabriel, disse que é minha cara, mas eu sou mais bonito. Minha sobrinha, Juliana. E o meu sobrinho, namorado dela, tá querendo entrar pra família, Felipe. Tem que orar mais, viu, Varão? Tem que orar mais pra entrar na família. É um prazer estar com ele, com vocês aqui. Meu cunhado tá procurando uma igreja pra congregar. Eu falei, vamos numa igreja, eu vou te apresentar uma igreja bacana. Será que ele achou uma igreja pra congregar? Ih, Salomão, não achou, não. Meus irmãos, eu vim aqui com a palavra de Deus pra ministrar no teu coração. E quando eu cheguei aqui, Deus mudou. Deus pode mudar? Porque o dono dessa casa é ele. Se ele mudou, é porque tem bênção pra você, pra tua casa e pra tua família hoje. Eu tava sentado ali, Deus falava ao meu coração, diga pra mim, igreja amada. Quem disse foi Deus. Diga pra mim, igreja amada, que ainda hoje, até meia noite, eu vou colocar o novo cântico de vitória na boca deles. Vai cantar eles, a casa deles, a família deles. eu só fosse você, eu já ensaiava. Levanta a mão e já vai agradecendo pelo milagre. Eu costumo dizer, irmão, que a irmã Miriam era uma bênção. Miriam, crente, depois que o Mar Vermelho se abriu, ela pegou o pandeiro ou o tamborim e começou a tocar. Senhorão, só o Senhor é Deus. Ok? Irmão, amém, glória a Deus, tem que louvar mesmo. Mas a verdadeira fé é aquela que você vai entoar louvores, adorar a Deus antes do mar se abrir. Isso é fé. O mar ainda não se abriu, você já está com o pandeiro, já está louvando, já está exaltando. A porta de emprego ainda não abriu, mas você já vai louvando e agradecendo a Deus porque ela já está aberta. Você não viu, mas ela já está aberta. já está aberta. Já está aberta. Então vai agradecendo a Deus. E aí, o Senhor Deus sentado aqui me levou lá no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Olha a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Daniel. Eu ia ministrar aqui sobre três verdades de um verdadeiro de um verdadeiro holocausto. O texto, três características de um holocausto que Deus recebe. Mas o Espírito Santo me levou para o livro do profeta Daniel no capítulo de número primeiro. Nós vamos entender aqui, irmãos, porque que muitas vezes a gente não canta o hino da vitória. Foi isso que Deus ministrou o meu coração e eu quero ministrar o teu. mas a partir de hoje se prepara. Livro do profeta Daniel, capítulo primeiro. do um ao sete, com a nossa breve meditação. Livro do profeta Daniel, capítulo primeiro, versículos do um ao sete. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. E no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos entesírios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus. E o pôs dos entesírios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da liagem real e dos nobres. Jovens e que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito que era para ele ser ensinado na língua dos caldeus? Amém? Versículo 5 E o rei determinou a ração de cada dia do porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia e que sim fosse criado por três anos para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles achavam os filhos de Judá a saber Daniel, Ananias, Misael e Azarias e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber Daniel pôs o nome de Biotisazar Ananias de Sadraque e a Misael de Mesaque e Azarias de Abidinego só até aqui olha pra cá por favor eu quero ser bem rápido aqui mas eu quero entregar algo que o Senhor Deus colocou no meu coração nessa noite a passagem bem conhecida dos meus irmãos e das minhas irmãs a Bíblia diz que Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém três vezes na primeira vez que ele invade Jerusalém ele leva pra Babilônia Daniel e os seus três amigos na segunda e na segunda leva ele leva o profeta Ezequiel na terceira na terceira vez que ele vai de Jerusalém ele acaba com tudo destrói o tempo queima os muros arrasa arrasa com a cidade por quê? porque o povo não deu ouvido a palavra de Deus o povo não se voltaram pra Deus então Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém destruísse o templo acabasse com a cidade acabasse com os muros porque infelizmente o povo que era de Deus virou as costas para Deus Deus levantou muitos profetas tais como Jeremias dizendo volta para Deus volte a adorar a Deus volte a glorificar a Deus manda embora toda espécie de sorte de ídolos e volte para Deus porque se não voltarem para Deus Deus vai permitir que a luta venha assolar vocês vocês vão ser escravos vocês vão ficar no cativeiro durante 70 anos mas ainda há esperança para vocês se vocês voltarem para Deus se vocês voltarem a tributar a Deus toda honra toda glória todo louvor Deus vai mudar de ideia e vai voltar a ser amigo de vocês vai voltar a abençoar vocês então só depende de vocês se vocês não fizerem a tua parte e voltarem para Deus Deus infelizmente vai deixar que Nabucodonosor invada e arrasa e quebre com tudo e de fato irmãos infelizmente o povo não deu ouvido para o profeta Jeremias deram ouvido para os outros profetas tais como Ananias tudo aquilo que Jeremias profetizava Ananias vinha na contramão e dizia nada disso não infelizmente o povo deu mais credibilidade para a mentira do que para a verdade não estou dizendo nessa época não estou dizendo naquela época mas parece que é hoje como diz o pastor hoje o povo acredita mais na mentira do que na verdade a mentira na boca de quem não gosta da gente vira a verdade na hora vou repetir veio quentinho do céu a mentira na boca de quem não gosta da gente vira a verdade na hora sabe aqueles fofoqueiros gostam é aquele grandão lá que pregou lá na batista vira o celeste passou o rudinei sabe nossa é mesmo vamos orar por ele aí ninguém ora nada ouvindo uma fofocahada da bexiga por que? porque quem não gosta da gente sempre acrescenta mais um pouquinho nessa época que infelizmente o povo não deu crédito para a palavra profética dos homens de Deus o que aconteceu? Nabucodonosor entrou invadiu irmão o povo tinha uma vaidade muito grande de adorar a Deus no tempo do Salomão lindo só que foi passando o tempo o povo foi virando as costas para Deus dentro do tempo que adianta ter o tempo luxuoso tudo de ouro de prata e virar as costas para Deus Deus disse não vai ficar assim porque se tem uma coisa que Deus não divide irmão é a glória dele Deus não divide pastor mas eu adoro a Deus 99,9 está pouco ou é tudo ou nada ou é 100% ou nada não adianta dar glória a Deus um pouquinho ali para Baal e um pouquinho para não é tudo de Deus ou nada mas eu louvo a Deus que aqui a gente só adora aquele que fez o céu e fez a terra o verdadeiro tudo para ele mas esse povo não virou ou não voltou para Deus o que aconteceu? Nabucodonosor invadiu e a Bíblia diz que na primeira leva estava incluído Daniel Ananias Misael e Azarias juntamente com o profeta Daniel Daniel agora está na Babilônia Daniel está cativo Nabucodonosor levou-os e levantou esses jovens porque eles eram bonitos de aparência não tinha defeitos eram da liagem nobre e Nabucodonosor gostou deles e disse para o chefe dos eunucos chamado Aspenaz que no original significa narina de cavalo será que era grande? Nabucodonosor levantou e disse narina de cavalo eu quero que você pegue esses quatro jovens não são quatrocentos não são quatro mil são só esses quatro jovens Aspenaz e eu quero que você faça com esses quatro jovens uma coisa só primeiro eu quero que você ensine-os a nossa língua a nossa linguagem o nosso idioma aqui dos caldeus eles vão ter que esquecer a linguagem deles a fala deles o idioma deles lá de Jerusalém eles estão aqui na Babilônia e eles precisam falar o nosso dialeto eles precisam falar a nossa língua a nossa linguagem e você Aspenaz está incumbido de ensiná-los mas rei tem um monte aí que fala a linguagem lá do aramaico lá do Jerusalém mas esses quatro não eu quero que esses quatro esqueça de Jerusalém esqueça a língua original de infância deles são só quatro que você tem incumbido se você não ensinar eu Nabucodonosor corta tua cabeça a Bíblia diz irmão que Aspenaz então se levanta e vai agora ensinar Daniel Ananias Misael e Azarias na linguagem da Babilônia dos Caldeus olha pra cá olha a revelação que Deus nos deu Nabucodonosor é um tipo do inimigo das nossas almas Nabucodonosor é um tipo do diabo a palavra diabo vem do latim diabolo que significa divisor dividir todas as vezes que você sentir dividido ou querer dividir a família ou dividir a igreja ou dividir um grupo você tem que colocar as duas mãos na cabeça e fazer assim sai porque é o diabo que está jogando a seta porque um reino dividido não prospera todas as vezes que alguém está querendo dividir o inimigo está por detrás mas há poder no sangue de Jesus eu profetizo que a tua casa não vai ser dividida os teus negócios não vai ser dividido o teu ministério não vai ser dividido o teu sonho não vai ser dividido o teu projeto não vai ser dividido nessa noite eu profetizo irmão a união e a glória de Deus nessa casa e você vai ser abençoado porque nós estamos caminhando na união mas Nabucodonosor começou primeiro pelo dialeto diga dialeto olha como que o satanás é terrível Nabucodonosor sabia que o grupo que não fala a mesma língua tem hora e dia para sucubir Nabucodonosor sabia que uma família que não fala a mesma língua infelizmente vai se separar olha a estratégia de Nabucodonosor vamos começar pelo idioma deles eles precisam esquecer da fala deles do dialeto deles está entendendo o que Deus está falando conosco aqui o inimigo também hoje no século 21 também quer mudar a nossa linguagem quer mudar o nosso dialeto você conhece o marido que a esposa fala ele fala abençoidade todinho para ela você conhece esposa que o marido fala vamos para a direita ela fala assim por que vamos para a esquerda não mas Deus falou para a direita mas Deus falou para mim que é para a esquerda que divisão é essa um dia eu queria ir para Porto Segura eu falei então a gente vai ficar em São Bernadal por que porque Deus não está nesse negócio não vamos orar e vamos perguntar para Deus para onde até para viajar a gente precisa andar em concordância pastor não entendendo você vai entender agora Deus me trouxe aqui te trouxe aqui para dizer para de brigar fala a mesma língua do teu marido esposa fala a mesma língua do teu marido marido fala a mesma língua do esposo filho para de ser rebelde terra seca respeita teu pai respeita tua mãe estou ainda no marido mas no meu nariz sou eu por isso o nariz só vive quebrado Deus quer que alguém aqui volte a falar a mesma língua pastor Fontini a igreja batista brilho celeste precisa falar a mesma língua se você não falar a mesma língua do pastor da pastora a obra não vai não adianta um remar para a direita e você remar para a esquerda vai ficar o barco vai ficar aqui e ninguém vai sair do lugar o inimigo quer infelizmente tirar nosso dialeto não quer que a gente fale a mesma língua você já reparou que algumas igrejas por aí satanás já mudou o dialeto de crente como assim na adoração você não escuta mais glória a Deus você não escuta mais aleluia eu fui pregar esses dias que eu ouvi tudo eu ouvia subiu ouvi palmas eu ouvi canto eu ouvi dança mas eu não escutava um gló que é metade de um glória eu não escutei um ale que é metade do é irmão nada substitui o glória a Deus e o aleluia você pode bater palmas você pode ficar de pé você pode correr você pode até plantar bananeira mas você quer ver Deus ficar contente é um glória é um aleluia olha aí é a mesma língua olha ali olha é a mesma língua ninguém vai roubar o nosso dialeto a nossa adoração o glória vai continuar sendo pra Deus o aleluia vai continuar sendo pra Deus porque aqui satanás não manda não aqui quem manda é aquele que fez o céu e fez a terra quem tá falando a mesma língua que eu levanta a mão pra adorar depois eu prego fala alguma coisa pra Deus aí fala um aleluia fala um glória a Deus fala alguma coisa depois eu prego eu não sei pra que isso aí quando você não era crente você colocava roupa de mulher e ficava quatro dias pulando carnaval tu lembra? e ficava lá atrás do rei momo atrás do rei momo e o bobo ficava atrás do rei momo pulando lá agora aceitou Jesus Jesus lavou purificou restaurou escreveu o nome dele no livro da vida alguns falam até línguas estranhas aí ele vem pro culto e fica assim isso não é a mesma língua irmão mesmo a língua é aquele que chega na igreja ele tá na prova ele tá desempregado ele tá doente ele tá até com o pé quebrado os dois mas ele vem aqui ele fala glória ele fala aleluia ele fala que nem Jó eu perdi muitas coisas mas se tem uma coisa que Satanás não me roubou foi meu dialeto do céu eu continuo sendo adorador adorador do meu Deus por que que a vitória às vezes não chega na minha casa pastor porque você tá deixando de falar a mesma língua desde o meu irmão que tá lá fora da minha irmã que dirige o culto que administra que louvou precisamos falar a mesma língua porque reino dividido não vai prosperar e começa pelo o falar irmão nem porque eu tô na frente do pastor Fontino da pastora Malu não eu sou muito verdadeiro quem me conhece sabe mas se eu pegar um infeliz falando mal do pastor irmão eu tiro a minha cinta eu arrebento não sabe por que porque não é porque eu tô fazendo médio não porque o pastor Fontino é meu amigo é meu pastor eu conheço ele eu conheço a seriedade dele eu sei do propósito que essa casa tem porque nasceu primeiro no coração de Deus sabe por que que essa igreja vai ampliar e depois que ampliar vai ter que ampliar de novo porque aqui a gente fala a mesma língua a mesma língua a mesma língua quem fala a mesma língua levanta a mão para o céu e fala alguma coisa para Deus eu tô sentindo a presença de Deus aqui você sabe que eu sou da Assembleia Assembleia é de Deus pulinho para Jesus não é? tá entendendo o que Deus tá dizendo? primeiro o nosso dialeto o nosso idioma que o inimigo quer roubar aí a gente não fala mais a mesma língua o marido que vai dormir brigado com a esposa a esposa brigada com o marido você tá me falando tudinho aqui eu vou entregar tudinho aí na hora de dormir o bonitão vira pra cá a bonitona vira pra lá bumbum pra cá bumbum pra lá fica aquele vão certinho na cama já viu? adivinha quem é que vai dormir naquele meio é o satangoso mesmo irmão pode ter brigado discutido que não é fácil ser casado mesmo não mas na hora de dormir eu não quero nem saber quem tá certo quem tá errado eu vou agarrar minha baixinha porque quem manda nela sou eu eu sou maior do que ela ela não me aguenta mesmo eu agarro ela eu falei eu quero ver quem vai nos largar nós vamos dormir agarrado aqui porque não tem pro diabo não ninguém vai dividir o nosso idioma ninguém vai dividir minha casa ninguém vai dividir a minha família e eu profetizo na toa também eu profetizo na toa também tem pessoas se esteparando irmão o terra seca casou com a irmã a irmã teve um filho dois filhos três filhos vamos parar no três aí casou com a irmã quando casou com a irmã a irmã tinha um corpão de violão aí a irmã teve três filhos ou quatro o corpão deu lugar pra outro instrumento aí agora o infeliz não quer tocar mais não aí depois de vinte anos ele chega pro pastor e fala assim pastor quero separar por que varão o irmão quer separar por que? incompatibilidade de gênesis incompatibilidade do que? de gênesis ou voltar a tirar a cinta dar uma lapada vinte anos de casado três filhos quatro filhos tá querendo até às vezes até olha irmã que Deus tá concordando que é de Deus às vezes até mais quer separar levanta a mão para o céu levanta a mão para o céu levanta eu vou profetizar levanta 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 diga comigo Senhor Jesus na minha casa não eu casei com violão se virou safona eu vou tocar do mesmo jeito mas eu vou continuar falando a mesma língua então aplauda o nome do Senhor Jesus pra valer deixa eu ver lá pra dar caia suri pra caia fássia aplauda mais forte mistura a glória a Deus e aleluia nas suas palmas aí porque nós vamos falar a mesma língua aplauda se separar resolvesse alguma coisa aí separa casa de novo aí separa de novo olha pra pessoa que tá do teu lado e fala assim a gente precisa falar a mesma língua irmão isso é tão sério Daniel tão sério isso é tão sério que reflete nos filhos se eu não falar a mesma língua da minha liderança reflete nos filhos reflete na minha casa na minha família nos meus negócios na minha empresa irmão e as vezes na empresa a gente fala a mesma língua do patrão não é voluntário é porque ele paga a gente né mas na casa de Deus não tem que ser assim obrigação tem que ser voluntário do coração vai lá na empresa lá e fala assim eu chego seis horas não mas eu vou chegar sete então você vai chegar sete lá na tua casa aqui não então você precisa falar a mesma língua ok isso é tão sério que teve um povo que foi fazer uma tal de torre de babel lembra disso foram fazer uma torre porque eles queriam chegar até Deus e passar Deus só está olhando e Deus está dando corda sabe como é que chama essa corda longaminidade sabe como é que chama essa corda misericórdia tem gente que apronta hoje, apronta amanhã apronta depois de amanhã vai aprontando e vem para a igreja vai aprontando e vem para a igreja vai aprontando e vem para a igreja e ele pensa que Deus está gostando daquilo que ele está fazendo e Deus te pegou aqui hoje Deus não está gostando não terra seca não pensa você que Deus está aplaudindo que você está fazendo de errado não Deus sabe o que você fez no verão passado mas por que que a enfermidade não chegou por que que eu ainda continuo com dinheiro com carro zero com a conta bancária por que? por causa da palavra misericórdia por causa da outra palavra chamada longaminidade Deus é compulsivo para a ira ele está esperando você se arrepender e se você não se arrepender vai chegar uma hora que a conta vai chegar e Nabucodonosor vai invadir Jerusalém chega uma hora que a conta chega irmão antes da conta chegar muda de vida hoje seja crente aqui seja crente na escola seja crente aqui seja crente na faculdade adora a Deus aqui adora a Deus no trabalho seja adorador aqui e onde for ali vai o homem de Deus ali vai a mulher de Deus porque eu vejo o semblante dele diferente Deus está falando aqui torre de Babel teve uma hora que Deus falou a hora chega acabou o que Deus fez? Deus mandou um helicóptero para derrubar? mandou um avião? Deus mandou o que? um anjo? a Bíblia diz que Deus desceu com confusão das línguas nas línguas o povo estava colocando tijolinho em massa tijolinho em massa daqui a pouco alguém pediu tijolo alguém dava uma pá Flávio José fodiz irmãos que eles não conseguiram tomar água no mesmo copo quer ver a obra ficar embargada pastor? é a gente parar de falar a mesma língua você sabe por que que o Wagner vai sair do hospital em nome de Jesus? porque nós vamos continuar intercedendo e falando a mesma língua você sabe por que que praga alguma vai chegar na tua tenda sabe por que que ainda nessa segunda-feira o teu telefone vai tocar e uma grande empresa vai te chamar pra trabalhar? porque nós vamos continuar falando a mesma língua sabe que ainda esse ano toda tua casa vai se converter estou profetizando todo esse ano a tua casa vai se converter pro Senhor Jesus porque a gente vai continuar falando uma mesma língua você vai orar pela minha família eu vou orar pela tua família e Deus vai entrar com salvação com cura com libertação com restauração com renovação e o milagre vai acontecer com a glória daquele que fez o céu e a terra crente a mesma língua mas tem gente irmão você já viu essa expressão? você já viu essa expressão que eu vou falar agora? eu fico tiririca da vida meu pai que falava eu fico tiririca da vida sabe por que? principalmente na hora da intercessão na Assembleia de Deus passou tem uma hora que todo mundo tem que se levantar e fazer uma oração intercessória é igual aqui o que o senhor fez não é isso Daniel? irmão eu fico nervoso na hora da oração intercessória o infeliz vai mascar a chiclete lá fora irmão ninguém está preocupado com o seu mau hálito não na hora da intercessão né depois o irmão pode colocar o chiclete quando acabar o culto mas na hora da intercessão é hora de interceder sabe por que o camarada vai no banheiro às vezes ele não dá nem com vontade ele pode segurar ele pode ir depois da oração sabe por que ele vai beber água ou sabe por que ele vai atender o celular lá fora porque quem está eternado às vezes não é a mãe dele porque às vezes não é o filho dele que está eternado aí Deus permite irmão eu estou sentindo muita presença de Deus aqui aí Deus permite que venha um dia mal bater na porta dele aí ele vai entender puxa agora eu preciso da oração da igreja aí ele escreve um bilhetinho a gente ora por mim na hora que está todo mundo orando ele vai beber água não ele fica até nervoso quando alguém levanta porque agora ele necessita o nosso idioma de algumas pessoas aqui hoje vai voltar a bíblia diz o pastor mencionou aqui que Pedro estava preso Tiago Atos 12 foi morto ao fio da espada e prenderam o Pedro alguém se levanta os discípulos dizem assim ó gente mataram o Tiago e prenderam o nosso pastor Pedro alguém conhece algum vereador aí para poder soltar Pedro? não deputado? não conhece alguém influente aí na sociedade? também não então a gente vai ter que apelar para quem? quase manda o ciclo de oração e quando o vereador não vai quando o deputado não dá jeito quando o presidente não dá jeito apela para as irmãs do ciclo de oração as irmãs do ciclo de oração vai dobrar o joelho irmão mas não tem porta que vai ficar fechada foram bater lá na casa da irmã Maria bateram na irmã Maria a gente precisa que a irmã nos ajude em oração já estou orando filho pois é a gente veio aqui para somar com a irmã a história diz irmão que a casa da irmã Maria era o teto muito baixo só tinha uma janela na casa da irmã Maria cabiam 28 pessoas muito apertadinho eu disse quantas? 28 a irmã Maria disse se vocês quiserem orar comigo aqui quem manda aqui em casa sou eu vai ter que orar do jeito que eu quero que a gente ore aqui eu vou dirigir a oração ok? não irmã Maria ok então aqui em casa só cabe 26 aqui só cabe na verdade cabe 28 mas estou eu aqui a irmã Rod então só vai entrar 26 é 28 comigo que a irmã Rod entraram 28 entraram 26 entrou 69 invadiram a casa a irmã Maria tudo apertadinho irmão e a irmã Maria só cabe 28 não irmã Maria a gente também quer orar a gente também quer interceder pelo irmão Pedro a gente também quer falar a mesma língua a gente também quer ajudar a oração porque quando a gente estiver orando aqui irmã Maria num só propósito Deus vai fazer alguma coisa na vida de Pedro e o nome do Senhor vai ser glorificado irmã Maria deixa orar também irmã Maria ô 6 horas tem oportunidade de vir no culto na semana mas não vem fica em casa lá não estuda não trabalha não só vou no domingo porque é casa cheia Deus te catou aqui hoje casa cheia aí coloca o bilhetinho lá ora por mim pastor Fontini ô Denis ora por mim lá ah 6 horas por mim que hora que você vai orar eles invadiram a história diz que eles oraram uma hora quantas horas? uma hora orando mas antes deles orar sabe o que a irmã Maria disse? ó tá apertado aí não tá? eu falei que só cabia 28 mas é o seguinte nós vamos orar sim ó ó o que a gente vai orar ninguém vai pedir terremoto ninguém vai pedir não a oração é essa aqui ó pode falar irmã Maria do jeito que a irmã falar a gente vai orar nós vamos falar mesmo pode falar nós vamos orar sim ó Jesus livra Pedro livra Pedro livra Pedro alguém se levantou e falou assim ó irmã Maria não isso aí é reza sai da minha casa ficou aqui vai ter que orar do jeito que a gente tá orando vai ter que falar a mesma língua você tá entendendo? você quer ficar aqui na Batista Brilho Celeste vai ter que falar a mesma língua e o nome do Senhor vai ser glorificado na terra mesma língua Betânia a história diz que eles oraram uma hora quantas horas? a Maria não aguentou irmão a Maria falou Rod abre essa porta a história diz que a parede ficou cheia de água criou bolhas de água no chão será que tava quente lá dentro? a Maria falou abre essa porta vou morrer aqui a Rod abriu a porta quando abriu a porta tinha um monte de gente lá fora na porta dizendo a gente quer entrar que panela é essa aí tá todo mundo orando aí a gente aqui fora que a irmã Rod não cabe só cabe 28 a gente trouxe 69 não você não manda aqui não a casa da irmã Maria dá licença que a gente vai entrar porque a gente também quer falar a mesma língua a gente também quer orar pro Pedro e a gente também quer fazer parte você tá entendendo o que Deus tá dizendo? Deus te trouxe aqui me trouxe pra dizer chegou o tempo da gente caminhar em união em união em união e o milagre vai acontecer a Bíblia diz de 69 foi pra 112 numa casa que cabia a Maria falou ó vocês querem ficar vocês ficam mas a gente já tá aqui orando a uma hora nós estamos orando assim ó Jesus livra Pedro livra Pedro livra Pedro ah irmã Maria não vocês estão chegando agora se vocês não quiser põe embora da minha casa não vem pra cá com novidade de oração não nós vamos orar assim e o nome do Senhor vai ser glorificado passou não entendi você vai entender agora camarada citou Jesus ontem e já quer ensinar o pastor dirigir culto chegou ontem irmão é não gostei não é vai plantar batata voltamos a falar a mesma língua tem propósito tem campanha então eu não vou fazer campanha na casa de ninguém com outro propósito olha o que Deus tá dizendo aqui tem campanha na igreja eu vou fazer a campanha na minha igreja não irmão vou fazer um trabalho aqui paralelo paralelo não irmão não tem paralelo no reino de Deus ou é ou não é ou a gente fala a mesma língua ou Pedro não vai ser solto da prisão o que a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá quebrou tudo terremoto não o anjo chegou e falou calça sandália sim gente coloca a capa vem embora comigo e o anjo foi abrindo a prisão vem embora comigo você tá entendendo irmão se a gente falar a mesma língua não vai ficar um portão fechado não vai ficar uma porta fechada Deus vai abrir porta Deus vai abrir portão Deus vai abrir janela Deus vai abrir o céu eu não sei o que Deus vai abrir mas você e a tua casa vai cantar o hino da vitória mas tem que voltar a falar a mesma língua olha como é que é Nabucodonosor vamos começar primeiro pelo idioma se eles não falarem a mesma língua se eles esqueceram o aramaico eles estão perdidos só que Daniel estava na Babilônia mas a Babilônia nunca esteve nele a Bíblia diz que Daniel três vezes por dia ele dobrava o joelho abria a janela para Jerusalém e orava a Deus como continuamente sempre ele fazia suas orações você está na Babilônia também mas a Babilônia não pode estar em você nós estamos no mundo mas o mundo não está em nós você é príncipe você é princesa o teu namoro tem que ser o namoro santo o namorado querer tocar em você primeiro esse terra seca tem que te levar para o altar não, mas está todo mundo fazendo você é todo mundo você faz parte da Babilônia Deus está falando aqui o namorado tocar em você você tocar no namorado filho tem que falar a mesma língua por que correndo dividido não prospera por que é julgo desigual outra vez verei essa diferença de quem serve e de quem não serve a Deus outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio não dá para namorar irmão um camarada que não quer saber de glória de aleluia de culto não dá para namorar eu trago para o Palmeiras você vai namorar com o cara coritiano levante sua mão para o céu diga assim hoje eu preciso voltar a falar a mesma língua do meu marido do céu da palavra do meu pastor aí sim eu vou cantar o hino da vitória você está entendendo o que você está fazendo? olha para mim aqui esse negócio de vir para o culto e ficar mascando o chiclete irmão é nas primeiras nas primeiras coisas assim ou não pastor amalu nas primeiras coisas que a gente perde a bênção irmão isso não é a mesma língua mesma língua é adorar é glorificar a Deus ok aquela minha irmã que está com a mão na boca fica de pé ó senhora sabe o que Deus me mostra? desde quando eu estou ministrando essa palavra e estou olhando para você Deus manda dizer para a senhora assim olha para mim hoje e ele está entrando com uma grande vitória dentro da tua casa você tem falado aí pastor eu falo a mesma língua eu me esforço mas tem alguém lá que não fala o que eu faço? eu continuo adorando continuo glorificando faço que nem Daniel você está na Babilônia mas a Babilônia não faz parte mais de você continua adorando porque Deus já viu as tuas lágrimas já ouviu a tua oração e ele desceu hoje e manda dizer vitória 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 chega dentro da tua casa fecha tua mão e leva para a casa tua bênção tua vitória quem tem glória dá glória quem tem aleluia diz aleluia a mesma língua olha Deus aleluia a banda caia chura a fássia pastor Fantini quem é Ricardo? tem alguém entre nós aqui que chama Ricardo? parente? todos que tem parente Ricardo fica de pé eu sinto a presença de Deus aqui levanta a mão todos vocês tem parente amado Ricardo? que maravilha levanta a mão todos vocês como eu não sei quem é mas Deus sabe levanta a mão faz assim faz assim faz assim comigo como se estivesse expulsando faz assim faz assim fala assim show ave de rapina sabe o que é ave de rapina? na bíblia demônio o demônio estava rodeando o Ricardo mas enquanto pela fé vocês fazem assim show em nome de Jesus o demônio está batendo em retirada e a vitória está vindo sobre a cabeça do Ricardo tem vitória pro Ricardo hoje tem livramento pro Ricardo hoje tem saúde pro Ricardo hoje é hoje quem acredita nisso levanta a mão pra adorar a Deus vai aplaudindo a ele aí porque Deus é fiel é pra Jesus ele merece mais 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 meu tempo já deu eu quero fazer uma oração e passar pro pastor ok pastor Nabucodonosor primeiro começou pelo idioma diga idioma depois mudou o nome identidade só pra você ter uma ideia Daniel Daniel significa Deus é meu juiz colocou o nome dele de Beltzazar o que é isso irmão? Baal me protege o diabo quer mudar o nosso idioma e o diabo quer mudar a nossa identidade depois quer fazer o que? mudar a nossa comida sabe o que tinha lá no manjar do rei? sabe qual era a ração que o rei comia? eu fui pesquisar sabe? sabe o que? eu estudei isso daí por isso que o Espírito Santo me trouxe aqui pra pregar pra você hoje o Espírito Santo faz a gente lembrar sabe o que tinha no manjar do rei? Daniel falou assim ô Aspenaz eu posso ver antes de comer? pois não Daniel deu uma olhadinha sabe o que tinha lá? carne de lebre avestruz lesma como é que chama aquele trem lá aquele peixe? salmão olha a carne que ele comia olha as comidas que ele comia tudo consagrado aos ídolos Daniel olhou e falou lesma? avestruz? salmão? tô fora o que você come Aspenaz? eu vou te dizer o que eu como eu como cenoura ervilha malva raiz de zimbro e de vez em quando feijão como é que é? é mas cenoura é dura é dura mas é boa ervilha é só massa é massa mas sustenta malva solta o intestino raiz de zimbro infelizmente é amargo e você só come feijão que é ferro de vez em quando Daniel falou assim vamos fazer o seguinte vamos fazer um teste me dá isso daí dez dias e vamos ver quem come dos manjais do rei e quem come da minha comida dez dias depois irmão Daniel tava gordinho comendo ervilha como é que pode? hein varão quer trocar o picanho na ervilha? hoje o que Deus mais falou aqui hoje é a gente falar a mesma língua é o primeiro tópico eu não consegui sair do primeiro tópico que Deus quer que alguém volte a falar a mesma língua eu não sei se é na tua casa na sua família na igreja nos teus negócios eu não sei não sei se o teu marido quer vir congregar aqui e você não quer ou vice-versa não sei mas Deus sabe eu vou perguntar uma vez só você que precisa melhorar e voltar a falar o mesmo idioma do céu ou da esposa ou do marido você sabe qual é a área que Deus falou com você ou quem sabe na identidade fica de pé amém amém ok aleluia isso isso se a gente não falar a mesma língua a vitória não chega nunca nunca se a gente não andar em união nunca a gente canta o hino da vitória mas hoje pastor eu estou assim eu precisava até de uma oração eu vou contar até cinco só nós vamos orar pra você vem aqui na frente nós vamos colocar a mão sobre a tua cabeça e você nunca mais vai ser o mesmo em nome de Jesus um dois isso vem três depois do cinco não precisa vir mais quatro quatro e meio vem pra frente vem pra frente vem pra frente isso labandacaia churavacaia não tem pra ir no condorossor hoje não irmão você vai voltar a falar mesmo a paz vai reinar na tua casa pode vir pra frente vem vem vindo vem vindo vem pra frente vem pra frente tem muita gente aí amandacaia aleluia aleluia Jesus glória a Deus eu vejo lágrimas volte a chorar na presença de Deus isso é falar mesmo a língua quando eles vem de suas mãos nós vamos orar aleluia vocês aí estejam a mão pra cá nós vamos orar nós vamos falar que nem na casa da irmã Maria meu Deus continua visitando Wagner continua apresentando Jesus do João continua visitando a nossa casa a nossa família vai sofrer no louvo vai mandar na baixura a paz aleluia Jesus começa a renovar teus filhos renova perdoa restaura meu Deus em nome de Jesus em nome de Jesus aquele que não falava a mesma língua renova ele agora fortalece ele agora agora é pra que nele confia a caminha na bacai a caia a bacai a chura na bacai a bacai a vaia a bochona recebe 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 a cura recebe a cura recebe a cura recebe adora ele adora ele adora ele aleluia aleluia joga fora joga fora joga fora joga fora Jesus tá libertando aqui Jesus tá libertando aqui xixi chala a bacai a bacai a sério a bacai a bacai vai 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 chala a bacai segura baixinho